Boa tarde amigos, tudo bem? Mandeira aqui na pista Treino na Marginal agora, estou vindo de Mogi das Cruzes A gente vem no pique aí de 110 km por hora A gente vem pra 70 km por hora E aí vai abaixando, 60 km por hora Valeu A minha amada A minha família, a abeixa de julho Não é um bagulho Vamos lá. Vamos lá.